Saga Feministos vs. Petróleo Ah, é vídeo do... do nosso amigo Muito obrigado Olha o dançangro aí, cara, de óculos escuros dentro de casa Faroleiro de barba Faroleiro de barba Mas notaram de novo um barbudo lambendo salto? Meteu essa! Primeiramente, projeto de comete Você acerta no nome dos seus ratões Porque o sujeito deve encher o saco de ouvido O cara deve encher o saco de elefante Mas você me deu a oportunidade de ter chamado o que você realmente é Isso faz tempo que eu queria falar algumas coisas sobre ti Mas não queria a partir do zero A mãozinha segue frenética ali, cara Ele tem um podcast ridículo com uma psicoterapeuta Foi mais uma das minhas análises E olha que eu nem peguei pesado com você E olha que eu nem peguei pesado com você É muito legal, cara Ele escreveu esse texto Ele escreveu, eu nem peguei pesado com você Ele trocou de ambiente também Ele botou umas caneca no fundo Dá pra ver refletido no óculos dele A tela do computador com alguma coisa escrita Tá tudo branquinho Com as linhazinhas pretas, sabe? Mas Agora você abriu a caixa de tambora Você sucumbiu ao meu vídeo Você não aguentou Eu aposto que você tentou não dizer nada Mas eu feri o teu erro Mas como assim? Confesse Jantou, Petri Você sentiu o ferimento Sentiu o ferimento? Sim Se eu fizesse um vídeo Falando contra a minha pessoa Eu não esperaria nada de intelectualidade Você não tem preparo pra isso É lógico E ele tá vivendo a guerra na cabeça dele E aí tu chega rindo e falando bobagem E ele pensa assim Por que esse cara não se envolveu na guerra? Não, ele se envolveu sim Só que ele não soube guerrear comigo do jeito que eu acho que ele tinha que guerrear Você não me refutou em nada Cara, por isso que eu digo que O grande mal que o Olavo de Carvalho fez pro Brasil Foi ter botado filosofia e debate na mão do povo brasileiro Porque agora os caras Eles acham que o mundo É um grande local Pra Debates E refutações Ninguém Ninguém tá nessa vibe Relaxa aí Tu viu, mano de boa Cara Se um cara fizer um vídeo Dois mais dois é igual a quatro Eu vou rir Do que tiver naquele vídeo Exatamente Sabe que dois mais dois é igual a quatro Essa semana Saiu um vídeo Onde eu faço graça Com o feminismo E outro vídeo que eu faço graça Com o MGTOW Adivinha qual que tem mais dislike Adivinha qual que tem mais invasão De comentários De militantes De xiliquentos Dando argumentos E refutando E xingando E dando dislike Fazendo hashtag Em qual outros dois tu acha que tem mais? Se ele tivesse 2017 Ia ser das feministas Mas como a gente tá em 2021 E as novas feministas São os MGTOWs É no vídeo que eu falo de MGTOW Dá uma bicuda no computador, cara Eu já tive alguns canais Que falaram Sobre mim Mas pelo menos Os caras tentaram Me rebater Eu sei nem isso Mas eu não Vou rebater o que, cara? Não quero rebater Sabe o que eles dizem? Algumas coisas na vida São ruins Podem de fato Deixá-lo louco Mas quando sua vida Estiver de sobreaviso Não resmungue Dê um sorriso Olhe sempre Pro lado bom da vida De todos os problemas Que o mundo apresenta Para todos os seres humanos Por que o assunto Que envolve mulheres E relacionamento Foi o que mais te pegou Na vida? Cara, eu já passei Por tanto problema E esses são os problemas Que a vida se apresenta Mas eu não criei um grupo Em volta disso Eu não fiz um canal Falando sobre isso Todos os dias Eu não fiz um canal Falando sobre notícias Que falam só sobre isso Essa é a minha única questão Eu queria ter um debate Com ele De duas horas Não E aí no final Eu fingo que eu estou Me importando com o debate E aí eu vou perdendo O debate aos poucos De propósito Aí tu vai fazer ele feliz Tu ganhou Tu ganhou Caralho Tu ganhou Eu vou botar uma foto Com a direita No meu Instagram O vídeo serve Como prova Sim Você agiu igual A uma feminista Aqui o Discord O cara postou os cortes lá E eu falando Sobre o Sandrinho Se você for ver Lá nos comentários E dos dislikes É que nem feminista É igualzinho A reação é a mesma Vamos invadir esse vídeo Vamos dar dislike É que nem Esse cara lembra Meu avô Lembra meu avô todinho Por exemplo Meu avô Ele é doente 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 Fudido Pelos Estados Unidos Tudo pra ele É aquela síndrome De vira-lata Do brasileiro Ah brasileiro é isso Brasileiro é aquilo Se ele vê um mendigo Na rua Ele fala Porra Brasil é uma merda Olha só Um mendigo na rua Aí eu chego pra ele E falo Malaquias Estados Unidos Tem mendigo também O maluco Pecha a cara Estufa as veias Do pescoço Fica aquela veia Pulsando assim Ele gritando Não mentira Onde que já se viu Um cara babado Da ataque de pelanca Só shame Ih que papinho hein Não peraí Não agora o negócio Começou a ficar legal Peraí Sabe que shaming É um negócio Que mulher fala É coisa de movimento De gordofobia Então quando alguém Faz uma piada de gorda Aí elas falam Eu sou shaming Peraí Então tu disse Que eu agi Que nem feminista E logo depois Tu usou O termo Shaming Essa gente inventa Cada coisa Você não tem Lácio intelectual Que isso Com quem esse cara Tá debatendo Que loucura Não que eu seja O supra sumo Do intelecto Intelecto Da cultura Mas pra você Eu sou tipo Um Isaac Nilo É galera Parece que o Igor Tá brabo né Bora ver o que vai acontecer Isaac Nilo Caralho Olha isso Olha esse meme Caralho Em breve Na dola de rei Algo completamente inútil Mas eu já recebi Tantas críticas Que criei Uma brindagem Invisível Se o Bicapau Tivesse comunicado A polícia Isto nunca teria acontecido E se tu tivesse Senso de humor Se fosse um cara alegre Tu ia me ver Tu ia rir pra caralho Tentar na brincadeira E a gente tá fazendo Um forrascão agora Aí foi nessa hora Que os malucos perceberam Tentar na brincadeira Tentar na brincadeira Tentar na brincadeira